o vídeo da gata negra né ela foi que eu também por depois só foi tendendo a mesa 1904 o nome dela é Felisa Sarah Harden tá sendo um Queen na Barrake, se buy water viria a ser um cachacinho, um cachê, um viajante mas é um veladão, de renome mundial o cara que está subzão, bem que a Joa nunca se comentei se contentar com o segundo melhor com o segundo melhor, se ela se alarmava bastante ela se tornou uma boa jogadora de basquete e não roubando o marido de torcida e se tornou em bácula a gata negra ela foi estuprada e impulsionada no raio podendo a ideia de ser vítima, ela se tornou em vários estilos de ontário para ser as condições de matá-lo finalmente após meses de reparação ela partiu em busca de vingança infeliciada, sua infelicidade infelicidade minha infelicidade faz falta de gato de peito a tia infelicidade na mesma noite ela conhece o menino e se vai morrer então ela veja a sua própria morte pois ela vai rematir pelos homens e infelicidade a infelicidade com este tia que está sentado e ela se tornou com uma pessoa e ela sentiu que pode confiar ela consegue acreditar que eu e a pessoa está apaixonada por ele ouveu uma maneira e as confiâncias continuam com personal a gata negra a gata negra a gente vai equivocar a afeição vendo o lado bom da felice amanhã faz todos os outros espaços para eliminar sua futebol a felice foi colocada em uma instituição então ela se foge forças que com o meu ego da magia ela recebeu se eu vou desculpar novamente eu vou ver se o meu ego da magia que ela morreu e nem consegui poupar se volou deu um requecimento do mimico que eu to não tem uma doido que o medico de usa o cujo deve usar sua arma e manter a cidadão de magia como infelicidade o octopos deve usar a arma para ter cidadão de magia completamente no entanto usa as possibilidades para roubar no item que nem eu vou dejeir em todas as partes ela dá o terceiro tempo o detonador o almeiante o lance o alvo da liga do zo o octopos embalo o menino arranque seus alvo apêndices mecânicos o octopos ainda é capaz de controlar os elementos e segurar a gata negra enquanto seus almei sabem o fogo a irmã consegue levar ao hospital no tempo e eles operam dezenas de ferimentos uma faca Peter percebe o tempo ele se corta com a felice depois que ela se recupera eles começam um relacionamento logo que Peter revela a cidadão ela não precisa existir que ela excita o fato de Peter apenas um homem com uma máscara Peter fica magoado mas continua a relacionamento já que foi a mesma vez que não eles vão esconder as imedios leis que parece que o ciclismo e os jogamentos da gata negra só pelas acupacidades as imedios bem manejadas após suas experiências de quase morte felice teme que só falta de subureza toma risco para o homem não estar comido de risco nesse deck esse magadão para proteger não acaba matando então felice busca uma maneira de estar igual ao homem meditação pelo mesmo o poder foi usado que é o escopião no restante e o rei doAnchon e o rei doAnchon que usa a gata negra com a afinidade com um roblo ele que entrou a recebeu o rei doAnchon e eu me mandei fazer uma barrigada side bispita quando ele foi uma sorte e acabou sendo contagioso e começou a azar uma mente a intenção do rei doAnchon que se tirou mas vai a ferėtétil quero começar para receber ajuda então eu saio que vai remover o ventiço dele, ela vai atualizar o visual, vai né, recepcionar o ensinamento como aí, fazer as pazes né, de novo, pode, fazer as pazes que eu sei, de novo, de novo o computo parque, poderia acusar de assinado com, ele apoia quando ele é assinado com o meu irmão aí, os motorizadores vão rastrear a fone do meu irmão no esquema, para terminar eu lutar contra o estagê, seu apartamento vai ser um pé de balançacê no estagê, Blaze, também encontro com o governo, também meu amigo Flash Thompson, também vai ter os anuguel, que vai ser juntar os novos heróis, no turno de Gaia Civil, vai ter Marvel Divas tá, não tem eles dentro das alunas, vai ter a Marvel não né, e depois vai ter a fase do Death Loct, que é a, vai ter a Homem-Era Superior né, que é a decente comentário que vai ter o Homem-Era Superior, que o Homem-Era Superior vai entender ela né, ela vai ficar pouco peso e aí ela vai acabar com ele, aí depois que o Peter vai voltar, eu mando a Homem-Era Superior e ele, e, então ela vai, eu tenho esse cadernado aqui, essa fase, minha edição, então ela, 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 ela vai voltar com ele ela é, poder de habilidade de sangue, ela tem força, agilidade, equilíbrio e visão humana, é, habilidade psionica, até a campo de mobilidade, vou fazer a má sorte para os outros, capacidade de inceder as unhas em garras afiadas, o equipamento com o gás, o desgaste, pitons de escalada com, com mola, lentes de cuidado aqui, conseguindo, a capacidade de ver, em faixas, faixas, espectro eletromagnético, ácido marcial, brindoso, equipadente, o corpo, o gás, ginasta e até a tana brindoso, anatom, ladrão especialista, galera, ela apareceu na Homem-Era em 2001, galera, ela apareceu, também na Homem-Era em 2001, ela apareceu, também na Homem-Era em 2001, depois ela vai aparecer também, em espetacular Homem-Era, vai ser também em espetacular Homem-Era em 2017, e ela vai, e até um filme, tá, com a Silver Black, só que foi com a Silver Black, só que foi com a Silver Black, ela e a Silver, né, Silver Sable, só que foi com essa lá, tá, e ela apareceu em, espetacular Homem-Era em 2001, antes da Homem-Era em 2001, ela apareceu na Homem-Era em 2002, que foi com a Silver Black, só que foi com a Silver Black, só que foi com a Silver Black, só que foi com a Silver Black, e, o que mais, tem uma vídeo, é, ela apareceu em jogos, né, Spider-Man de videogame, Spider-Man Endgame, e agora, também, é, o Homem-Era em 2002, né, em novção, é, o Homem-Era em 2001, né, swordman infant of, of for-fire, swordman warb of shindles, é, é o nosso mas não é 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 o março bem isso que eu não sei se também o marco que eu usei uma super rios tem mais de Spider-Man 2, 2 Bandos Zé, Marvel, Spider-Man 1 Limit, Marvel, Future of Night, Marvel's Academy, Marvel Space Quest, Spider-Man 2018, Marvel's Naps, Spider-Man 2, né? Lá lá foi lançado da Focopop, e acho que 2018, né? Lá lá foi lançado, tá? Lá lá da Marvel, né? E em 2014, ela foi lançada a versão mais clássica, tá? Que foi aquela, a versão mais clássica mesmo. E aqui pra montar a Bodo End Ultimate. Então, assim, galera, deixa o like, se inscreva no canal, tchau! 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 Tchau!